Minha vida sempre foi assim uma caixa preta, nunca olhava para dentro, eu estava sempre olhando para o próximo, procurando ajudar o próximo, mas nunca olhava para mim mesmo e o processo de coach foi isso, foi abrir essa caixa preta e olhar lá dentro, ver o que tem, quem é o Fábio, quais são os valores dele, quais são os objetivos, o que realmente deixa ele feliz, o que faz o coração dele bater mais forte. E todas essas perguntas a gente foi respondendo ao longo do processo e para mim foi ótimo, valeu muito a pena. Recomendaria a todas as pessoas esse processo para as pessoas que estejam nessa fase da vida onde não sabem exatamente se está no caminho certo ou então já não vê mais oportunidade de crescimento, acha que está sendo subacproveitado, Então o processo de coach vai te ajudar a você achar um caminho, uma orientação que vai estar mais alinhada com os seus valores, seus objetivos. Façam o curso, façam esse processo de coach e depois me agradeçam. O Ian Borges é um profissional fantástico, ele vai te levar um profundo tip dive, um conhecimento do que você precisa ter para seguir teu objetivo, A ativação deveria estar perto de 100%, antes do processo estava baixo de zero, eu estou cheio de gás, acordo todo dia, amarradão, 6 horas da manhã, pulo da cama, já faço todo o roteiro que o Ian me passou e pronto para explorar o mundo.